Amazônia, maior floresta equatorial do mundo, região norte e limites internacionais. Amazônia legal, equatorial, úmidos, altos, índices de purosidade, temperatura, a maior bacia hidrográfica do rio Amazônia, se caracteriza na vegetação. Atividades socio-históricas econômicas, torracha, zona franca de Manaus, os impactos, os matamentos, queimadas, etc., mineração, conflitos de terra. O cerrado aí, nós temos o cerrado. O único bioma presente em toda a área, a região do país. Savanas mais ricas do mundo em biodiversidade. Mata atlântica, Pampa e Pantanal, tropical zonal ou tropical, típico, né? Aspecto seco, esperso, esperso e com predominância aspústica, né? Aspectivos com áreas de troncos retorcidas, é região do cerrado, né? Queimadas naturais, né? Essas queimadas que as pessoas fazem para poder manter o fogo não pegar em outras áreas. O bioma é muito adaptado ao fogo, né? Sempre tem queimadas nessas regiões. E aí, a gente coloca fogo também, né? Aí, como que fica as pediáveis? A gente nota, assim, que tem uma barriga nele, né? Que é a conservação de água e proteção do fogo. Boa parte da vegetação do cerrado, o poço foi casca grossa, né? Justamente para a proteção do fogo, né? O fogo tem um papel fundamental, pois as cinzas de matérias orgânicas, né? Fertilizam o solo. Mas isso tem suas desvantagens. O uso, no caso dos impactos ambientais são grandes, né? Queimadas, propóricas, desmatamento, monocultura, atividades de agropecuária, que é um avião ali, o boi acaba com a terra, né? Tem alteração, severamente, a capacidade de resistência das faunas também. É um desastre, né? O solo do cerrado, também, quase da Amazônia também, né? Amazônia legal, é considerado ácido. Ácido. Ácido até aí, abaixo de cinco, né? A nossa velha caatinga, dos nossos, né? As pessoas, dos nordestinos. Caatinga, 70% do nordeste. Olha os cactos aí, né? Aí, ó. Semiálido, baixo. Regime de chuvas, poucas chuvas. Alta temperatura, rios intermediários, outros temporários. Seca logo, logo depois da chuva. Tem a vegetação adaptada ao semiálido, né? Região latim, que são poucas chuvas. Tem a vegetação, chamada de terminal de caatinga, né? E a atuação da seca severa, né? Interações, pressões, atmosférias. Concentração de recursos, vidros, para a região. Sistema de postos artesianos, capacitação de água. Com a transposição do Rio de São Francisco, que é uma delas, né? Os impactos ambientais. E são esses. Desmatamento acelerado, obtenção de lenha. As pessoas tiram muita lenha para fazer forno, para fazer carvão. Expansão da pastagem para a agricultura também. E para a pecuária. As consequências também da queimada. As queimadas são, né? Deve ser a especificação, né? Vai acabando, queimando tudo. Vai virando deserto. A perda, gradativamente, da vegetação ambiental, árida. E a extinção das espécies que vão se embora, ou morrem também, né? E aí, pessoal, a gente está ficando por aqui. Estou dando uma explicadinha sobre, né? A vegetação. Os biomas brasileiros. Aqui. Mostrando uma aulazinha para vocês aí. E aí, vamos lá.